Namastê! Eu sou a Vivi Duarte, professora de Yoga, e hoje eu vou te ensinar algumas posturas do Yoga, que vão te ajudar a passar muito melhor por essa quarentena, principalmente para quem está trabalhando de casa. Vão ter alguns exercícios para aliviar a ansiedade, para diminuir o estresse, para as dores na coluna, para quem fica muito tempo sentado. E no final eu vou ensinar uma respiração super simples, mas que você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, e que vai ajudar muito a relaxar o seu corpo e a sua mente. Antes de começar a aula, não esquece de se inscrever aqui no canal da Glambox. Segue também lá no Instagram, Glambox Brasil, e também o meu Instagram, Vivi Underline Yoga. E aí você pode deixar um comentário nesse vídeo aqui, e o que mais você gostaria de ver no canal. Vamos lá? Você vai sentar de uma maneira confortável, com as pernas cruzadas, vai rodar os seus ombros para trás e para baixo. Vai deixar a pontinha dos dedos atrás do seu bumbum e vai crescer com o seu tronco. E aí sim, você mantém essa altura, fecha os olhos e relaxa as mãos sobre os olhos. E aí você vai começar a inspirar e expirar somente pelo seu nariz, se for possível. Inspire, enche o peito e expira, esvazia o seu abdômen. E continua, inspira, enche e expira, esvazia. Aos poucos você vai começar a focar somente na sua respiração. Não importa muito o que você fez antes de começar a sua aula, o que você vai fazer depois daqui. Foca só em você. E aí você traz as mãos no centro do peito, se curva para o seu coração. E aí a gente vai entoar o mantra Om, uma vez juntos. Inspira. Om. Relaxa os seus braços, vai se preparando para abrir os olhos. E aí você vai fazer um círculo com o seu pescoço bem devagar, um para o lado direito. e um para o lado esquerdo. Quando você terminar, traz os ombros grudados nas orelhas. Puxa o ar e solta o ar e solta tudo. Solta o ar pela boca. Inspira. E solta tudo. Ótimo. Daqui a gente vai passar para quatro apoios. Deixa as mãos embaixo dos seus ombros. Os joelhos na largura do seu quadril. E aí você inspira, abre o peito e olha lá para o céu. E na sua expiração, arredonda a sua coluna. Traz o quadril para frente. Sobe a coluna igual um gato. Inspira, abre o peito e olha lá para o céu. Expira, arredonda a coluna. Mais uma. Puxa o ar, abre. Expira, arredonda. Volta com a sua coluna neutra. E aí você estende a perna direita na sua lateral. Puxa o ar pelo nariz, abre o peito e olha lá para a sua mão direita. E na respiração, volta devagar, volta o joelho. A mão à perna esquerda. Inspira, estende. Expira, cresce. Braço esquerdo. Olha para a sua mão. Puxa o ar. E quando você solta o ar, volta devagar. E aqui você vai inspirar e abrir o peito, olhando lá para o céu. E na expiração, impulsa o seu bumbum para cima. As mãos vão um pouquinho mais para frente. E você alonga a sua coluna. Um dos maiores fatores do estresse é que a gente para de respirar. Conscientemente, você dá uma travada. Aproveita a sua prática de yoga para respirar. Inspira. Solta o ar. E aí a gente vai levar só o calcanhar direito no chão. O joelho esquerdo está dobrado. Fica. E troca. Dobre o joelho direito, estende o esquerdo. E troca. Respirando. Respirando. Puxa o ar e solta o ar. Devagar. Mais uma vez. E volta. Devagar. Se você conseguir levar os dois calcanhares para baixo, estendendo os joelhos, ótimo. Se você não conseguir, deixa dobradinho. Não tem problema nenhum. Espreguiça mais um pouquinho aqui. E aí você vai caminhar com os pés para as mãos. Chegou. Deixa os pés na largura do seu quadril. Põe a ponta dos dedos no chão. Inspira. Olha a frente. Expira. Dobre os joelhos. Arredonda a coluna. Põe os joelhos na sua cabeça. Cabeça lá nos joelhos. Inspira. Abre. Expira. Arredonda. Mais uma. Inspira. Expande. Expira. Arredonda. Volta a estender as pernas. Se você conseguir ficar com as mãos no chão, se não, deixa dobrado. E aí você vai desenrolar por último a sua cabeça, bem devagarinho. Circula os braços. Toca as palmas lá no céu. E na sua expiração, traz as mãos no centro do peito. Aí você vai juntar os pés. E com os olhos fechados, você vai pensar numa intenção para a sua prática de hoje. Alguma coisa que você queira muito. Pensa nisso. Pensa nisso. Reafirma. Para você. E aí a gente vai fazer agora uma saudação ao sol. Surya Namaskara. Então você caminha para frente do seu match. Mãos juntas. Pés juntos. E prepara. Círculo os braços. Inspirando. E toca as palmas lá no céu. E na respiração, mergulha retinho lá para frente. Com as mãos no chão, abre o peito e olha para frente. E expira. Relaxa a cabeça. Põe as duas mãos inteiras no chão agora. Dobra os joelhos e desce numa prancha. Fica um pouquinho na sua prancha. Devagar. Desce. Chaturanga. É uma flexão com o cotovelo fechadinho até o fim. Aí você cresce. Empurra o peito lá para cima. Na cobra. E na expiração, meia ponta. Cachorro olhando para baixo. Empurra o mumu lá para cima. Empurra o peito na direção das coxas. Respira. Empurra. Três. Dois. Um. Dobre os dois joelhos. Olha lá para frente. Dá um passo grande. Abre o peito. Expira. Relaxa a cabeça. Dobre um pouquinho os joelhos. Desenrola por última cabeça. Circula. Toca as palmas. Expira. Mãos no centro do peito. Feche os olhos mais uma vez. Respira. Dá uma escaneada aí no seu corpo. Se observa. Desde os dedinhos do pé, joelhos, quadril, abdômen, peito, ombros, pescoço. Relaxa o rosto. Relaxa o rosto. Relaxa o rosto. Se você estiver meio viajando, pensando em outras coisas, volta para cá. Volta para você. Volta para a sua respiração. Respiração. E seguimos. Vamos lá juntos. Circulo. Toca as palmas. Expira. Mergulha lá na frente. Inspira. Abre o peito e olha a frente. Relaxa a cabeça. Dessa vez, a gente vai descer só com a perna esquerda lá atrás. Corredor. Fica aqui no seu corredor. Abre bem o peito e olha lá para frente. Aí você vai longe com a sua mão esquerda. Cresce com o braço direito para o céu. Fica um pouquinho. Volta devagar. Traz o pé de trás para frente. Inspira. Alonga a cervical. Respira. Relaxa a cabeça. Agora a gente vai com a perna esquerda lá atrás. Inspira. Abre o peito. Respira. Avança com a mão direita. Cresce com o braço esquerdo. Respira. Volta devagar. E traz a perna de trás para frente. Isola a frente. Relaxa a cabeça. Circula os braços. Inspirando. Toca as palmas. E expira. Mouse no centro do peito. Agora a gente vai para as posturas de equilíbrio. Então, você vai deixar o seu pé esquerdo embaixo. E o seu pé direito na sua coxa. Bem pertinho do osso público. E aí você cresce com o tronco. Traz as mãos no centro do peito. E respira. Foca num pontinho para você não desequilibrar. E se você desequilibrar, tudo bem. Caiu. Retoma. E respira. Devagarinho. Volta com o seu pé no chão. Circula os braços. Inspirando. Respira. Voltou. E agora a gente vai do outro lado. Pé esquerdo. Coxa direita. Mão no centro do peito. E fica. Respira na sua postura. Devagarinho. Volta. Circula os braços. Toca as palmas. E mãos no centro do peito. E aí você vai mergulhar. Mão no chão. Abre o peito. Puxa o ar. Solta o ar. Relaxa a cabeça. Vai descendo com o seu quadril. E aí você vai deixar. Calcanhar com calcanhar. Bem agachadinho. E você vai tentar relaxar. Uma mão dobrada. A outra mão também. Os punhos. E aí você vai relaxar a cabeça aqui. E fica aqui um pouquinho. Só respirando. Três respirações. Duas. Uma. Quando a gente repousa a nossa cabeça sobre algum material. Sobre as nossas mãos. A gente relaxa bastante o nosso crânio. Então é muito importante para a nossa mente silenciar um pouquinho. Daqui que a gente estava aqui embaixo. Você vai só abrir os braços na lateral. Relaxa um pouquinho o pescoço. E aí a gente vai sentar. Senta lá no bumbum. Respira. E aí a gente vai passar para as posturas sem empatos. Então eu vou virar aqui. Para vocês conseguirem me ver melhor. Alonga as duas pernas para frente. Flexo nos pés. Cresce com os braços. Entrelaça os dois polegares. E abre o peito. Respira aqui. E soltando o ar. Relaxa lá na frente. Aí vem passando a mão pela lateral. Cresce, cresce, cresce. De novo. Inspira. E expira. Relaxa. Última vez. Vem. Inspira. Expira. E relaxa. Dive. Enrola. Agora você vai dobrar o pé direito na coxa esquerda. Igual a gente fez em pé. E cresce. Inspirando. E na respiração segura o seu pé lá na frente. Relaxa a cabeça. Ah, eu não encosto. Não tem problema. Você pode deixar as mãos no chão e relaxar a cabeça. Ou pegar na perna. Relaxa a cabeça. E fica. Devagarinho desenrolou. E trocou uma perna pela outra. Inspira, cresce. Expira, relaxa. Inspira, cresce. E respira. Voltou. Ótimo. Agora a gente vai dar uma torcida. Então a gente vai deitar de barriga pra cima. Estende as suas pernas. Entrelaça polegares. Puxa. Dá um espreguiçadão. Sente que alguém tá puxando seus calcanhares e alguém tá puxando os dedinhos das mãos. Abre os braços na lateral. Dobre os dois joelhos no peito. E aí você cai com as duas pernas pro seu lado direito e olha pro lado esquerdo. Procura manter os dois ombros no chão. Se você conseguir, pega com a mão direita o seu pé esquerdo aqui no chão e com a mão esquerda o seu pé direito. E torce mais profundamente ainda. Devagarinho voltou e a gente troca. Deixa cair as duas pernas pro seu lado esquerdo. Olha pro lado direito. Fica. Se você conseguir, mão esquerda pega o pé direito, puxa. E mão direita pega o pé esquerdo, puxa. Respira. Duas. Uma. Uma. Volta devagar. Segura uma mão em cada joelho e faz um círculo lá na lombar. Massageia. Um. Dois. Ao revés. Um. Um. E dois. Você vai levar as solas dos pés no chão, alonga os braços e aí você inspira, sobe o quadril. Na respiração desce devagarinho, vértebra por vértebra. Sente cada vértebra tocando o chão. De novo. Inspira, sobe. Respira, desce, vértebra por vértebra. A última vez, puxa. E desce devagar. Ótimo. Aqui, se você conseguir, deixa as solas dos pés conectadas, as coxas relaxadas. Vira as palmas das mãos pra cima e você vai lá pegar nos seus tornozelos. E relaxa um pouquinho aqui. Respira. Volta devagar, deixa os seus joelhinhos dobrados e aí você vai segurar nas suas costelas. Só fecha os olhos. Então, você observa que quando você inspira, você enche e quando você expira, você esvazia. Inspira. Inspira, enche. Esvazia. Inspira, expande as costelas, enche o abdômen. Então, expira, exvazia. E aí daqui você vai dar uma última espreguiçadona, alonga, alonga tudo, puxa, puxa, puxa. Relaxa os seus braços, palmas das mãos para cima, relaxa os pezinhos, entrega o seu peso para o solo. Se você puder apagar a sua luz, você apaga, se você tiver uma almofada para pôr atrás da cabeça, você põe e relaxa completamente, encha vassana. Entrega o seu peso, respira. Se conecta com a terra. Se escuta um pouquinho, observa como você está agora, como você está se sentindo. E aí você vai fazer uma inspiração profunda. Expira o ar pela boca. Mais uma vez, puxa a nariz. E solta pela boca. Aos pouquinhos, você vai virar para o seu lado direito. Fica assim, igual um bebê na barriga, com os joelhos bem pertinho da sua cabeça. Só alguns instantes. E aos poucos, apoia as mãos e vem sentando, crescendo bem com a sua coluna. Cruza suas pernas. Cresce bem com a coluna, rodando os ombros para trás e para baixo. Mantenha os olhos fechados. E aí a gente vai fazer uma respiração aqui, tocando o nosso abdômen. Uma mão no abdômen, uma mão no coração. Você vai inspirar, enche o abdômen. Expira, esvazia o abdômen. A mão que está no seu coração, vai sentir, sentir como estão os seus batimentos, o seu ritmo interno. E faz isso algumas repetições. Inspira, enche. Igual um balão. E expira, esvazia. Inspira, enche. E expira, esvazia. Traz as mãos no centro do peito. Se curva para o seu coração. E pensa nos seus agradecimentos de hoje. Namastê.